Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou Cláudia Carinato, aqui do canal Cláudia Carinato Amigurumi. E eu vim aqui hoje, estou passando aqui rapidinho para mostrar para vocês o meu novo projeto. Queria agradecer a todas vocês que estão aqui participando comigo do meu canal, que estão comentando, que estão fazendo os trabalhos. Já vi algumas fotos das LOLs que eu postei aqui no canal lá no Instagram. Eu estou amando, meninas. Então, eu vim trazer aqui mais um projeto para vocês. Esse projeto que eu fiz, é uma ursinha. Fiz ela, menina, em dois tamanhos diferentes. Fiz ela menorzinha e maior. Aí, você fica à vontade para escolher qual que você vai querer fazer, qual tamanho você vai querer fazer. A única diferença, meninas, a receita é a mesma. Fiz do mesmo jeitinho, cada uma. Não tem diferença nenhuma. É a única coisa que eu fiz aqui de diferente, na receita, não tenho diferença nenhuma. Foi na hora de trabalhar com o fio. Essa aqui, menorzinha, eu vim trabalhando com uma linha só. E essa maior, eu peguei duas linhas, eu vim tecendo com duas linhas ao mesmo tempo. Essa aqui, ó, ficou com 24 centímetros e essa aqui, maior, ficou com 34 centímetros. Na verdade, eu recebi uma encomenda de um casal de urso. Então, eu já fiz aqui a menininha e já, eu já gravei também, meninas, a primeira aula. Eu já comecei aqui, ó. Esse aqui é o urso que eu vou fazer. Eu fiz ele no tom de azul para ficar um casal, né? E eu fiz aqui a mãozinha e o pezinho, também já está pronto. Então, meninas, logo mais estará disponível aí para vocês a videoaula. Eu vou tentar fazer o mínimo de aulas possíveis, tá? No máximo em três videoaulas. E eu já fiz a primeira aqui, logo mais estará disponível para vocês, tá? Eu queria mandar um beijo especial aqui para algumas meninas, para Rosete Amorim, que está sempre acompanhando aqui o canal comigo. Sempre comenta aqui. Rosete, muito obrigado pelo seu carinho. E também para Simone Luísa. A Simone Luísa, meninas, também mandou a última aula que ela fez. Ficou linda. Eu amei. Tá de parabéns, Simone. Eu estou muito feliz aqui porque você fez aí, que você conseguiu realizar o trabalho através da minha videoaula. Eu queria mandar um beijo especial também para Simone Bernardino, era lá de São Paulo. E mais especial ainda para as netas dela. As duas netinhas dela está fazendo aniversário, meninas, esse mês de março. É a Nicole, que é lá de Osasco, e a Jade, lá da cidade de Sumaré. Um beijo, meninas, para vocês. E a vovó está fazendo aí a LOL para vocês. Já tem uma pronta, né, Silvia? E você já está aí preparando a outra. Então, muito obrigada, Silvia, e por todo o seu carinho, tá? E um beijo aí para as meninas, Nicole e Jade. Eu queria também mandar um beijo para Conceição da Silva Maria, Romilde Belarmin, lá de Mossoró, Rio Grande do Norte. Um beijo, Romilde. Também queria mandar um beijo para Maria de Fátima Pado, que também está passando aqui no canal, que comentou aqui. Para Leonor Maria e para Rita Ribeiro. Eu queria deixar um agradecimento especial aí para essas meninas e que vocês possam aí acompanhar o meu próximo trabalho, que eu vou estar lançando aqui no canal. Logo mais já estará disponível aí para vocês, então, a videoaula aqui da nossa ursa. Eu vou deixar agora, meninas, aqui passando para vocês algumas fotos de quando eu estava aqui preparando esse novo projeto. Obrigada a todas vocês pelo carinho, a todas as meninas aí que estão aqui no meu canal, que estão fazendo meus trabalhos, mesmo você aí que não comenta, tá? Um beijo especial para você. E para você que não é inscrito, menina, se inscreva. Eu já terminei esse projeto, vou gravar, faltam duas aulas aqui ainda para me gravar. E eu já estou com outro projeto aqui fazendo já, já está quase pronto, mas eu não vou mostrar para vocês. Vou deixar aí para mim no próximo vídeo aí que eu for lançar meu próximo projeto, daí eu mostro ela para vocês, tá, meninas? Mas vocês também vão amar. Eu só posso adiantar que é uma bonequinha e está ficando muito linda. Então, meninas, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Muito obrigada de coração e até a próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri